Obra da Transnordestina chegando em Acopiara, Ceará Olá meus amigos, bom dia, bom dia a todos Acopiara, 11 de julho Estamos aqui na entrada da Acopiara, que vem de Iguatú, Acopiara A gente vai passar a Transnordestina Já estavam fazendo aqui um desvio É aqui a chegada de Acopiara 6060, que vem de Iguatú Vários homens trabalhando, máquinas Hoje vai passar a Transnordestina Execuções das obras de infraestruturas, obras de artes especiais de lotes Ferrovia Transnordestina Várias máquinas, homens Aqui trabalhando a todo vapor Aqui na chegada de Acopiara, que vem de Iguatú E vai passar por aqui, galera A obra da Transnordestina, acesso ao quilômetro 164 E pra cá, ó, quilômetro 164 Vai de Iguatú, pra cá E pra cá, acesso 165 E vai sentido aqui, Piquet Carneiro, essa região aqui E é isso aí, galera E pra finalizar o dia, ó A Transnordestina vai passar mesmo a um dia do Chapadão O famoso Cabaré Chapadão Vou ficar trazendo, sempre atualizando pra vocês, vídeos novos, tá bom? Transnordestina Chegando aqui em Acopiara A todo vapor E é isso aí, um abraço